Música Salve, salve meus irmãos! Muito boa noite, é com a graça de Deus que viemos apresentar mais um programa A Alma Aclama com o terapeuta holístico Edson Rosa, trazendo um pouco da espiritualidade com autenticidade. E hoje parece que teremos um programa muito especial. Vamos falar um pouco disso? Boa noite Edson! Opa, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E boa noite meu amigo, mais uma vez, graças ao todo o Mato Cosmo, a Deus, estamos aqui. Graças a Deus! Graças a Deus! Então, você pode falar um pouco pra gente o que vai ser o programa de hoje Edson? A gente teve a felicidade de receber uma mensagem do senhor Zé Pelintra das Almas, uma entidade militante da Umbanda, que trabalha na esquerda, alguns chamam da esquerda da lei, ou na esquerda, com todos nomes simbólicos, mas também tem todo um processo litúrgico por trás. Então, este espírito, ele solicitou a gente que no momento que desse, ele gostaria de vir trazer algumas palavras, que não seriam a verdade absoluta, nem a lei absoluta, mas algumas considerações sobre as egrégoras de Exu, que militam dentro da Umbanda e até mesmo em outras linhas espirituais, em vários níveis e subníveis de consciência. Não dos médicos, mas dos Exu. Então, ele solicitou a gente se ele poderia, se ele pudesse, no caso, vir conversar com nós sobre isso. Nossa, vai ser uma bênção e creio que uma grande aula. Por favor, Edson. Então, estamos à vontade. Tá bom. Só deixando assim bem explícito que ele deixou claro que ele vai falar de Exu na Umbanda, mas é para todas as filorreligiões, porque o trabalho de Exu é muito amplo. Ou guardiões, ou samaritanos, nasceros de Marias, atalias, o nome que as pessoas queiram dar. Tá bom, meu amigo? Tá ótimo. Vamos lá, então, na paz de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A vantagem. Salve, seu Zé. Muito bom dia e obrigado por vir passar seu conhecimento. É uma bênção inesperada, mas uma bênção, seu Zé. Muito obrigado. Vamos trocar uma ideia, né, menino? Vamos trocar uma ideia. Seja muito bem-vindo aqui a esse trabalho, seu Zé. O Edson falou comigo que o senhor gostaria de falar das egrégulas e das consciências de Exu. Seria isso mesmo? É um assunto muito interessante, não porque eu vou falar, mas é um assunto até beirando intrigante para algumas pessoas. No mundo, onde existe o dualismo, que vocês conhecem por bem e mal, e entre esse bem e o mal, níveis e subníveis de entender e compreender, conceber, acreditar, se realizar e realizar ser no mesmo. Entre o bem e entre o mal, é como se vocês pegassem o mal e facetassem em um milhão de pedaços. E como se pegassem o bem e facetassem também em um milhão de pedacinhos. Entende, menino? Sim. É assim que funcionam as coisas assim. E é assim que funciona a espiritualidade também. Principalmente na linha de Exu, como também outras. A verdade, ela é facetada na união de alguma coisa. A verdade pura e absoluta, ela não é tua. Para ser pura e absoluta, tem que ser nossa. Entendi. A tua verdade, a verdade das pessoas, ou de qualquer antidade, seja ela qual for, incluindo a mim mesmo, ela é uma faceta de alguma coisa. Por isso que, não só Exu, mas uma gama da espiritualidade, principalmente aqueles espíritos que se utilizam de ego, para se transparecerem e vivenciam aquele ego, aquele ego, porque sentem-se assim, concebem-se assim, principalmente, estão dentro dessa regrinha. Vivem uma verdade facetada em alguma coisa. Não é uma mentira, mas é uma verdade facetada em alguma coisa. A vontade, menino. Essa verdade facetada que o senhor quer dizer, ela vai variar de grau de consciência para grau de consciência, dependendo da realidade que ele vive naquele momento. Perfeito. Por isso que nós não podemos dizer, de uma forma segura e concreta, esta egrégora que eu trabalho de Zé Pilintra, das almas, com essa postura universal, universalista, é a única. Tem Zé Pilintra das almas que ainda creem, acreditam, concebem-se dentro de um arquétipo formatado pela uma egrégora. E não saem dali. São tão qual e provavelmente muito mais evoluídos do que eu. Eu não uso arquétipo. Por mais que eu venha como Zé Pilintra das almas, que é um arquétipo. Mas eu não vivo dentro deste arquétipo. Eu transpasso por ele. Quando o senhor quer dizer que transpasso, o senhor diz que usa essa roupagem de trabalho para apresentação, mas não fica limitado a... Não é dogma, mas a palavra... Aos conceitos dogmáticos, sim. Conceitos dogmáticos impostos aqui por nós. Dessa forma. Pelos carnados e também por alguns desencarnados, Rafael. Porque o que se sucede ou acontece? Isso serve em todas as línguas. Doutor Bezerra de Menezes, ele desencarnou numa certa idade. Por que que Bezerra de Menezes tem que vir falando sempre do mesmo jeito, como um velho? Se criticam até hoje preto velho por falar como velho, por que que não criticam Bezerra? Você entende? Faz todo sentido, sim. São coisas óbvias. Este arquétipo que Bezerra vem, se ele é um espírito puro, ele não necessita mais vim assim. Ele pode vir falando com o linguajado médium, com a postura do médium, não precisa se arcar. Fique reto. E se é assim para Bezerra, vamos respeitar os pretos velhos. Sim, com certeza. É nesse sentido que eu estou tentando dizer. Mas espíritos luminosos como Bezerra e os pretos velhos, eles concedem a nós, vamos botar no meio disso tudo, porque eu digo nós, porque até mesmo alguns espíritos desencarnados, e também médiums, desse espírito. Este tipo de arquétipo, porque senão nós não vamos ter fé. Não vamos acreditar, para nos realizar nesta mesma crença, para nos tornar mais amplos nesta mesma fé. Através das nossas atitudes. Sim. A gargalhada ou a risada não é deboche, viu menino? Eu sei. Eu vibro muito no chacra laríngeo desse médium, então é como um manta. Sim. Só para explicar para as pessoas. E, seu Zé, tirando essa questão que o senhor colocou, sobre a forma de trabalho, a forma de apresentação, o arquétipo em si, e a nossa necessidade quanto a esse arquétipo, vamos falar um pouco sobre o grau de consciência dos irmãos. Por exemplo, o senhor Zé Pilintra, que fala comigo, tem um grau de consciência que ele é mutável, ele vai ser sempre expandido com novas experiências e vivências. Ou melhor, ele é mutável, mas ele vai ser desprendido. Isso. Desprendido. Desprendido da sobrevivência para existir no que vive. Porque eu posso... Você entende, menino? Eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas eu posso explicar melhor, se você quiser. Por favor. Hoje, eu sobrevivo, porque a morte não existe. Sim. Se eu sobrevivo, eu necessito do quântum, do expressismo do externo, para ver o contínuo em mim. Porque eu sobrevivo. Sobrevivo. No momento que eu viver, e viver mesmo, e vivenciar o que eu sou, no meu é verdadeiro, eu passo a existir. E existindo, eu não me torno a mais, mas eu me torno apenas a mim mesmo. Quando o senhor... Eu não disfarço do que está externo, mas eu me satisfaço pelo que está interno em mim. Não deu tempo nem de completar a pergunta, responder a resposta. Você entendeu, menino? Sim, sim. Então, o que acontece, Zé Pilintra das Almas? Você está sugerindo... Isso é meu estilo, viu, rapaz? Por favor. Ou está sugerindo, ou supondo que os outros exus são inferiores? Não. Todos são. Eu acabei de dizer que quem segue arquétipo, muitas das vezes, pode ser... E há uma tendência de ser muito mais evoluído do que eu. Dentro dos conceitos que vocês acreditam de que é evolução. É trabalho, é mais uma ferramenta. É apenas isso. Mas não podemos querer tirar o molde que a ferramenta faz de uma forma externa e querer moldar a ferramenta que é a essência da coisa. Não podemos chegar e classificar uma corrente de entendimento como a verdade absoluta, dentro de uma linha que está em amplitude, que não é só ampla. Amplitude é coletivo. Ser amplo é unitário. Se é coletivo essa amplitude, é inlógico uma pessoa classificar, ainda mais em terra dos Brasis, que vocês chamam de Brasil, dentro das fracas, que cada estado cultua eixo de um jeito, ou a espiritualidade da sua forma, dentro do seu entendimento, como a verdade pura? Como o senhor diz, fractais da verdade. Mas, é a verdade momentânea de cada um. Então, levando em conta isso, seu Zé, que é a verdade momentânea de cada um, cada pessoa, acompanhada da forma que eu gosto de ser o familiar espiritual, ele vai estar orientando ela de acordo com a necessidade dela naquele momento. Independente do grau de consciência da pessoa, independente do grau de consciência do familiar espiritual que a acompanha, ele vai estar fazendo esse trabalho de auxílio, de evolução de ambos, naquele momento, independente do grau de consciência. Mas é muito interessante que quando vocês falam de grau de consciência, e envolve a espiritualidade, eu estou nesse médium, trabalhando nesse grau de consciência dele, para que haja conscientização mútua a mim e dele. Para que quando isso aconteça de uma forma nata em mim e nele, nós nos desprendermos de tudo isso. E passar para uma outra fase. É que vocês, muitas vezes, quando falam grau de consciência, parece que a entidade ou força, ou obriga. E esquecem que nós também temos os nossos programas, os nossos trâmites. Sim. As nossas vidas. Sim. A vontade. Quando o senhor quis dizer isso, que o senhor tem as suas próprias vontades, que o senhor tem as próprias vidas, que vocês realmente não existem um forçar, existe, digamos assim, um comum acordo entre ambos, mas o senhor age em prol do senhor, na sua questão, em prol do Edson, mas também em prol do todo. Por exemplo, essa conversa que o senhor está tendo comigo, está me ajudando, além de influir somente na existência de vocês dois, como também na de muitos carnados e desencarnados. Perfeitamente. Mas a questão em si é duas palavras que esse médium usa muito. Impor e expor. Isso faz muito a diferença. Eu estou expondo o que eu falo. Eu não vim complicar a cabeça das pessoas. Eu vim, no mínimo, instigá-las a pensar por si mesmo. Sim. Quando alguém impõe, eu sou Zé Pelintra das Almas, eu trabalho assim, e é assim, aqueles que estão fora deste contexto, vão se sentir como? Oprimidos. Ou obrigados. Então, eu não estou aqui nem oprimindo, nem obrigando. Eu só estou falando. Eu sou mais um, perante uma linha de Exu, livre, livre. Eu sou livre. Se você acender vela, ou não acender para mim, tanto faz. Mas é, não existe toda uma magia arquétipa? Quando eu digo tanto faz, já responde. Se você acendeu, trabalho. Se você não acendeu, também trabalho e executa. Mas, o que vai pesar, é o todo em ti, médium, que te molda, pelo que tu emana, pela tua essência, aquilo que tu é. Ou o pavio da vela acesa, uma pessoa que está, pela reforma íntima, entrando numa sintonia, maior, como vocês entendem, e assim, seu beremérito se faz presente, ou um pavio de vela apagado, uma pessoa, que apenas suga, a luz dos seus semelhantes, impondo condições. Está claro? Sim, senhor. Então, este mundo é cheio de condicionamentos. Através de uma conversa que tivemos no astral, e através do seu trabalho, que nós vimos que, haverá de ter um crescimento. Graças a Deus. Eu fui solicitado por alguns amigos, ou vocês chamam compadres, chus, mas são amigos para mim. Você sabe muito que eu prezo muito a autenticidade. Meu jeito de falar é esse. Acredite quem quiser. Sim, sim. E eles solicitaram, vai lá, troca um dedo de prosa, de conversa com o rapaz, já tem alguns compadres conversando, mas é bom, cada um dar seu ponto de vista. Ponto de vista. Não verdade absoluta minha. Sim. Então, o que sucede, como vocês falam na Terra? Eu já trabalhei, em vários graus de consciência, dentro da linha de Exu. Um Exu, que já não necessita, necessita mais, se nutrir de um ego, se nutrir de um arquétipo, se nutrir, não apenas da aparência, mas simplesmente, da essência que aquela aparência traz, obviamente, ele apenas está passando por eixo. Ele não está teatralizando, ele não está atuando como uma peça de teatro, mas ele está apenas usando o que vocês aqui na Terra chamam de arquétipos, para se identificar, se assemelhar. Estes Exus em si, são os verdadeiros Exus de lei, que podem chegar como caboclo, como preto velho, como marinheiro, e até mesmo em outras linhas, fazendo cirurgias espirituais por aí. Porque eles não são mais presos à forma. Se eles não são mais presos à forma, eles podem utilizar conhecimentos que os mesmos tiveram em outras vidas. Ou será que eles nasceram e perante a eternidade serão Exus? Parece que as pessoas não pensam, né, rapaz? Então eu, eu tenho uma tricicluração que eu venho tanto como criptoros, como também venho como uma cigana chamada Poerê, em alguns estados por aí, que seria em outros a cigana do jarro. Mas é, não é uma mulher? Quem disse que eu tenho sexo? Eu sou espírito. Não sou preso à forma. Independente da transfiguração que você utiliza, o trabalho vai ser realizado. O trabalho vai ser realizado. Só que como o Zé Pilintra, das almas, eu sou eximil em alguns processos magísticos e desobsessivos aqui na Terra. Também para desmantelo de certas quadrilhas dos dois lados, tanto de carnados como de desencarnados. Como criptoros, eu sou exímio no ato da arte cósmica da magia. Mas como cigana, não desfazendo dos ciganos, o mesmo criptoros, que é o mesmo Zé, que sou eu, é apenas um aprendiz. Então eu pergunto às pessoas que me ouvem, será que eu sou melhor do que alguém? Você entende, rapaz? Entendo. A espiritualidade funciona assim. Então, o mesmo Zé Pilintra, na frequência de cigana, não só por ser um arquétipo, mas principalmente por ser uma essência, não apenas figurativa, mas psicológica diferente, grupal a uma corrente de conceitos, faz de mim alguém que sabe alguma coisa, ao mesmo alguém que não sabe nada, que tem que aprender a muito, a interagir de uma forma diferente e respeitosa, com os mesmos semelhantes, de outra frachetária de entendimento, de crença e de fé e de realidade. Isso se chama amplitude. Isso não é ser amplo. Sim. Seu Zé, uma dúvida agora, pode até ser uma besteira da minha parte, mas não tem como eu não perguntar isso. O senhor age em várias frequências, como criptos, como a roupagem, como cigana, como um rádio, é uma frequência de rádio. Uma frequência diferente. No seu existir, no seu âmago, por assim dizer, o senhor é uma consciência que se fragmenta nessas várias frequências. Mas no seu ser, o senhor gosta de ficar, tem uma preferência em agir em alguma delas, uma, digamos assim, uma familiarização maior por alguma delas, ou nessa amplitude que o senhor mencionou? Nessa amplitude que você está tocando, que não me deixa, porque não sou um excepcionado, nem muito menos um obscuro, sem um ínfimo de raciocínio. O meu existir é nessas três frequências. O meu viver é na que eu estou agora, como Zé Pilintra das Almas. se eu estiver como criptos, como criptos, se eu estiver como cigana, como cigana. Mas eu existo, porque eu não perco a minha autenticidade de ser. Por mais que entre cada uma delas, eu possa ter a referência como nesse exato momento. Zé, lembre-se você como criptos, qual é a sua impressão? É como um sonho que eu tive ontem. Vem facetado as imagens e as informações. Tanto é que, para me lembrar totalmente, eu preciso ler no campo aura do médio alguns grises energéticos que ficam aderidos aos chakras, principalmente aos chakras que envolvem todo o sistema digestivo, o solar. Isso é um herói, uma magia, um mistério, como alguns falam de Exu, que infelizmente ainda não é falado. Agora, tem espíritos realmente de luz que não necessitam desse mecanismo. Eles podem vir em 30 transfigurações diferentes e não esquecem. Esses existem na existência como auxiliares que cocriam a realidade. Eu existo perante a existência desfrutando do que é real. Isso, da forma que o senhor colocou, é entendível, como eu posso dizer, existe essa capacidade de entendimento. Existe sim, menino. Porque o entendimento ele é raciocinado. compreender o que se entende precisa sentir e raciocinar também. Sim. Digamos que é esse sentir, como eu posso dizer, conceber, por exemplo... Que vai dar sentido à tua vida, sentido à tua existência. Diferenciar você sem se sobrepor às outras pessoas por você mesmo, por quem você é. e isso equivale a todos os espíritos dentro de certas facetárias que utilizam de egos e de grau de consciência e dos anseios da mente. Sim. Mas o senhor já tem conhecimento, o senhor, aliás, tem um conhecimento da sua totalidade e o ego, ele se faz necessário para o senhor estar vindo aqui falar comigo, por exemplo? E foi o que eu conversei no começo com você. Sim. Fazer, se necessário, criar um ego para se comunicar com as pessoas não é assertiva absoluta que eu tenha necessidade disso, para isso. Eu não tenho. Vocês têm. Sim. Mas, mas, eu como cigana, eu como cigana, perante o meu expressismo de existência, eu, como entidade espiritual, tenho essa necessidade. Porque eu tenho que conceber a graciosidade e a sua habilidade na leveza de ser. Prestem atenção quem estiver ouvindo. Porque, tanto como Kriptros e como Zé, eu não concebo isso. Então, nela, como cigana, eu aprendo. é isso que acontece em legiões enormes no plano espiritual de Exu. O médium trabalha com Exu capa preta e aquele mesmo Exu numa outra pessoa pode vir como o Pai João. O Pai João já na outra pessoa pode vir como uma caboclo em Daia. Aí alguns podem perguntar, mas Zé, falta a entidade no plano espiritual para vocês fazerem isso? Falta sim a lei de sintonia verídica dos médiums praticar o desapego. Essa é uma das coisas que eu tento impor a mim, aprender. Quanto mais o médium praticar o desapego, o desapego, todo o respeito a quem utiliza os arquétipos, mas perante, mesmo utilizando o que são necessários, eu estou aqui dentro de um arquétipo, mas praticar esse desapego consencial dos arquétipos, você vai ver que Zé Pelintra não é obrigado a ser malandro. Apenas ele vai ser um espírito humano. Porque tem pessoas que se Zé Pelintra não é malandro, ele pode falar a realidade, expressar uma verdade e até trazer uma luz, por que não dizer? Não estou falando de mim, estou falando de Zé. A pessoa não vai acreditar porque ela acredita só se ele for malandro. Aí eu pergunto até onde o arquétipo vai ajudar nisso? Então, o arquétipo é utilizável e é descartável. Mas, necessita-se, necessita-se. E também existe um processo muito interessante que o senhor Sete Capas está aqui me pedindo para lhe falar. falar. Independente dos níveis de Exu, existe uma certa estranheza de alguns Exus para outros Exus quando nós entramos não no grau de concepção apenas de consciência e de ego, mas no grau de concepção da mente do mesmo. Então, aí que mora a amplitude. Aí que vem os níveis e subníveis de umbral ou níveis e subníveis até mesmo de dimensões de luz. Zé, você está tentando dizer que existe níveis e subníveis de dimensões de Exu? Sim. Sim. Existe níveis e subníveis e amplitudes de realidade ao ponto de um Exu que concebe em si. Isso não é evolução espiritual como vocês acreditam ou creem. Isto é ferramenta. Apenas ferramenta. Digamos que um Exu vem no Herópolis. Não é isso? Sim. Alguns podem dizer, mas ao foito, já vai começar a Zé falar de extraterrestre. Não. Nada a ver com extraterrestre. Por mais que tenha Exus que também nem são desse planeta. E este Exu ele entra numa dimensão paralela dele porque é uma faixetária de realidade humana do bem e do mal de consentimento, de conceber e de conceber-se naquilo tudo entre o bem e o mal distinta. Dentro desta amplitude distinta existe toda uma faixetária de entidades que adentram luminosas excelsas como também entidades luminosas que estão se iluminando ali mesmo naturalmente. Essas entidades passando como ver usam cavalos na hora em castelos. Você está entendendo, rapaz? Sim, senhor. Isso é inferioridade, Zé? Eu vou repetir. Isso eu vou repetir várias vezes se você me perdoe. não é a inferioridade. Se até hoje, menino, em alguns lugares eu tenho que trabalhar a pé, tenho que fazer barraca, eu vou repetir de novo, barracas em alguns lugares do abismo, porque é assim que funciona. As pessoas muitas vezes deixam tudo muito mágico, não é isso? Sim. E não existe mágica no plano espiritual, existe realidade. Eu vivo num mundo tão real como vocês. Muitas vezes os locais são de difíceis acessos e é assim que a gente tem que se, vamos dizer, se proteger. Eu vou usar essa palavra. Então, esse Exu que é acostumado com uma outra realidade, quando ele entra neste plano, mesmo que se, pela tecnologia, ele possa ser mais, entre aspas, atualizado, ele é inferior ao Exu que anda de cavalo. Porque ele está na realidade daquele Exu. Ele está no mistério daquele Exu. Você está entendendo, menino? Sim, senhor. Agora, se aquele Exu que anda a cavalo ir na outra realidade desse ser, que não por andar de Orobos, mas tem uma realidade consciencial diferente, ele pode ser entronado. E aquele Exu que, em outra realidade, é iniciante, ele é submisso. no sentido de inferiorização pela escala não evolutiva, mas pela escala ordenativa do mistério do local consciencial que agobra pessoas que existem. Então, quando eu digo pessoas que existem, eu estou falando de Exu. Exu não é monstro. Estou falando de preto velho. Não são bichos. Então, esse tipo de conhecimento não é colocado em livro porque não vende. Porque daí vai botar todo mundo igualzinho. E ver que a evolução não é para cima nem para baixo, é para os lados. Sim. Este presente e quem está lidando não sou eu, menino. É o senhor Exu, um dos Exus que tu tem, que é o senhor Sete Capas que está aqui do meu lado. Graças a Deus. Foi através desse chefe de legião que envasculhou aí o seu trabalho e me solicitou a minha vinda aqui. E através do que eu disse pergunte à vontade. Porque para quem quer pensar vai começar a entender que é apenas um servidor. Sim. E servir se fazer útil não cansa. Manter-se um ser que seja utilizado é que começa as pessoas a viver do estresse. Palavras parecidas, mas para quem se sente o sentido é bem diferente. E da forma que o senhor colocou pode me chamar de Zé por favor. Pois não. O senhor é uma coisa que até em outros lugares eu digo isso, me incomoda um pouco. Tá certo, Zé. Da forma que você colocou você dá a entender que eu vou tentar trazer isso um pouco para cá para a nossa realidade para fazer entendimento de todos. Um brau não é um brau de realidade perante um agrupamento de consciências dentro do um brau de você. Não tem agora dizem que já está sendo transmutado mas ainda está sendo transmutado. Ele não foi limpo totalmente. Ainda tem os vales dos suicidas. Isso não é dentro de um local um outro local com outro grau de consciência? Sim. É sobre isso que eu estou falando. Converta isso para a linha de Exu. Qual é o Exu mais poderoso? Qual é o Exu que manda em quem? Ninguém manda em ninguém, menino. mas dentro da tua casa você se faz rei. Então dentro da tua dimensão você se faz rei. Se assim você se ter na luz da originalidade e da autenticidade de ser você. Isso para todos os Exus tronados em si, em seus mistérios. Agora esses mesmos quando entram ou vice-versa vice-everso que nenhum é menor que o outro umas outras dimensões que tem Exus que não usam esse vocabulário tornado. Não usam porque não acreditam porque não faz necessário. Quando eu digo não acreditam Zé eu vou perguntar para mim mesmo quando esses não acreditam eles desleixam desdeixam não isso é coisa do humano. Eu não acredito que para mim isso seja útil mas eu creio que isso se faz útil porque existe numa outra contaparte numa outra concepção num outro olhar do mistério da criação perante o divino e do sagrado que está em amplitude infinita. Então não é uma questão de crer ou não crer é uma questão de é. Zé existe Exu tronado existe todos esses processos de mistérios e de arquéticos? Sim. é luminoso sim faz parte da criação que está se autococriando mas também não podemos dizer que este tipo A, B, C ou D é o que governa o que governa é a vida o que dirige tudo esse governo é a existência o governador da vida é a existência rapaz como diz Caveiro o resto é tudo servidor verdade e essa existência independente da onde seja essa realidade de existir ela vai se mostrar ou se ou vai propor um grau de evolução para cada indivíduo que nela existir mas é assim que funciona perdão por favor mas é assim que funciona por exemplo no meu grau de consciência você acha que o divino sagrado no prano espiritual vai me conceber a graça e é graça mesmo que eu não sou um espírito debochado então não estou aqui diminuindo o conceito de ninguém quero deixar isso bem claro para todos que escutam mas é estudo é a informação não minha eu só estou aqui como médium de outros eixos que se referem de outras formas e digo tem alguns que estão aqui que eu não vou citar o nome que eu particularmente particularmente eu não me compravo com o que eles acreditam mas eles não são obrigados a se comprazer com aquilo que eu sou isso é respeito sim mas vocês quando fazem isso aqui na terra já batem o pé e começam a se jogar nas paredes não é isso? fazem manha apontam o dedo julgam ou se não se desfazem um do outro então o que que acontece? o divino sagrado me aproximou deste rapaz porque ele tem perante a sua realidade uma concepção nata se é nata é dele eu não coloquei nada dele universalista se ele tem essa concepção nata universalista é fácil para mim é fácil para mim eu vou usar essa referência de facilidade em termos de palavra não colocar os meus conceitos nele mas nós dois pelas nossas mentes desvelar informações num conceito único universalizar as coisas não falar de coisas amplas o que eu acho que é verdade mas na amplitude da verdade que eu estou para me achar a mais você entende rapaz? sim mas supomos que eu venha no médium e esse médium ele não é preso porque a palavra preso é uma agressão se eu usei peço perdão a quem ouve mas ele concebe algumas coisas dentro de um arquétipo ou fora de arquétipo mas ele não tem uma mente tão universalizada nas coisas espirituais ou não tem uma concepção de universalização da sua auto espiritualização por si mesmo e ele concebe que sep e lintra prave nele tem que ser de uma forma x tem que agir de uma forma x tem que se expor de uma forma x porque perante esses três x que eu falei se o zé for y ou o médium vai duvidar da sua mediunidade ou ele vai dizer que é um obsessivo é óbvio que eu vou ter que criar mais características para sustentar o mé o ego do medianeiro fortificando as suas crenças no apego de que lapidar a sua fé desapegando ele das suas crenças para ver a amplitude está mais claro sim isso é um assunto que incomoda profundamente muitas pessoas muitas muitas pessoas porque é como eu digo tira dos troninhos tira dos troninhos da arrogância e coloca todo mundo por igual ao menino eu eu tenho um cargo no plano espiritual eu trabalho muito com entidades exus que utilizam arquétipos com seus médiums cheios de arquétipos o problema não é o arquétipo quero deixar isso pela sexta vez bem claro é os apegos exagerados de se acharem os únicos donos da verdade tanto espírito como médio porque quando você transpassa um conhecimento dentro de um arquétipo devemos entender que aquele arquétipo em si ele é amplo ele é para alguns ele não está numa amplitude que é para todos então temos que ter a referência do bom senso nas palavras e o senhor capa preta principalmente o que está aqui senhor sete capas eu vou usar os arquétipos que se usam por aí um dos seus mistérios ele é um grande observador da intenção humana ele pode não mudar a sua intenção mas ele está na frente daquilo que tu vai fazer se ele está na frente o mistério dele fica entre o tempo do presente ao futuro isso não se fala né rapaz não é mais fácil prender eixo na magia só isso mas para ele ter esse mistério ele deve ter tido muitas vivências esta entidade ou estes capas que se chamam sete capas independente do grau de consciência e de atuação em várias vivências que ele trabalhou com o psicológico com o psiquismo humano de uma forma muito mais aprofundada de que agora e muito mais atualizada então o senhor capa preta que está aqui seria um psiquiatra das almas você entende isso menino é fácil dar conotação de eixo para abrir e fechar caminho desmanchar trabalho a quebrantar demandas mas como é que uma entidade no sentido operacional para fazer isso ela tem seu psicológico então o mistério de eixo agora estou falando do que eu entendo primeiro eu falei do mistério do jeito que algumas pessoas entendem mas não falam falam diferente que eu respeito agora vou falar do jeito que eu entendo o mistério do eixo está na sua psicologia não está nos seus feitos porque se ele faz de uma forma automática logo precisa ser feito de novo precisa ser sustentado pelos outros independente que ele nutre aquilo que fez por si mesmo agora se psicologicamente o eixo pelo efeito de apenas ser que é faz o que pensa faz o que sente e o seu emocional corresponde ao que faz ele faz uma vez só isto é mistério de eixo isto é herói de eixo isto é eixo que é mojubá é ganga ele é tatá eixo é ganga ri eixo laru eixo é ganga e assim se faz perante ao que eixo as pessoas chamam o eixo alguns de julgador de alma guardador de mistério agora eu vou falar num assunto se o senhor me permite muito delicado muito delicado muito delicado quando o seu Edson vou falar deste médium mas serve para todos os médios que trabalham com o eixo todos desencarnados como que ele desencarnasse agora agora hoje nesse exato momento e perante o divino e o sagrado vou falar dos arquéticos perante os arquéticos eu repito sétima vez não é ruim os apegos exagerados em qualquer tipo de idealização é que se torna ridículo até mesmo na minha até mesmo eu com a minha se eu pontuar eu me torno ridículo eu estou expondo eu não estou impondo a verdade o seu Edson desencara e perante ao que ele concebe independente de religião ele tem uma verdade dentro dele espiritual que é essa verdade que vai acionar a lei de sintonia do seu auto julgamento e da sua permanência eu não vou usar a palavra sofrimento nesse contexto por mais que eu estou dizendo-a falando-a verbalizando-a mas eu vou usar existência então ele vai para uma dimensão para ele em consistência existir de uma forma aberta ao todo naquele contexto daquela dimensão naquele grau de luz ao que ele é não como ele estava se fazendo aqui na terra como santinho ou como mauzinho não como ele era em ser aqui na terra dos carnados como bom ou ruim entende rapaz sim quando ele ir para este umbral vamos dizer assim suponhamos que ele vá para o umbral mesmo isso não quer dizer que eu sou mais evoluído do que o médio que eu tenho um conceito o eixo que vai como uma sombra fazer a guarda dele ou apenas a justiça do seu mistério permitir que os outros semelhantes que estão neste umbral vamos dizer ou nessa dimensão o cobre ou estigue nele espremendo ele para ele vamos dizer ser totalmente desvitalizado não em energia de vida mas simplesmente nessas porcarias que ele possa ter nutrido e ainda está nutrido em si certamente os eixus que vão fazer isso são dentro deste grau de faixa etária não de como o Edson estava se fazendo aqui na terra como o Santini mas sim de como o Edson é em autenticidade dá para entender isso menino? sim dá é óbvio que isso se chama justiça agora eu vou dar um outro exemplo um outro exemplo desencarna um psicopata maneiro um tarado sexual um pedófilo pedófilo estrupou 30 crianças e ele desencarna entenda que eu não estou falando de níveis de evolução estou falando de padrão de consciência de justiça divina você acha que mesmo ele indo para as profundezas do umbral das trevas eu vou fazer a guarda dele perante a minha realidade de entendimento o que eu possa chamar de justiça seria criar um acúmulo de maldade sobre essa pessoa alguns que estão ouvindo realmente para buscar alguma coisa para estudar pode dizer mas é você iria julgá-lo sim porque eu não tenho saco para algumas coisas eu não tenho paciência por mais que eu trabalho nisso alguns séculos por isso que até hoje alguns espíritos quando eu faço alguns trabalhos em alguns estados deste Brasil eu recomendo eles porque eles tem vamos dizer mais graciosidade docilidade não com as pessoas mas com a situação está claro menino sim senhor eu já vou chutando tudo dá para ficar mais claro agora sim então esse tipo de irmãozinho está lá no umbral e fez todas as porcarias com as crianças ele necessita não da graciosidade de tratamento nem da docilidade mas o caso dele necessita disso porque o mal pior sobre alguém que vive ou viveu as suas maledicências é assertiva que outro pior de que ele está lhe cobrando as suas maldades então o julgamento é consencial não é aparência para ficar mais simples ainda é dois minutos se eu ficar perto de uma pessoa assim eu vou julgá-la eu não tenho cacife para isso eu não tenho status moral para isso nem muito menos psicológico não quer dizer que eu vá bater pisar em cima mas eu repito vou usar uma palavra bem humana eu não tenho saco não é assim que vocês falam? sim alguns vão dizer olha lá Exu falando saco mas é interessante se eu falar uma marca de charuto fino e whisky eu sou Zé Pelino dá para entender isso rapaz? mas faz parte dos arquétipos que alguns acreditam assim é crença deles então Zé os nossos demônios e os nossos julgadores são escolhidos pelo aquilo que nós estou falando nós de uma forma geral realmente somos não é pela aquilo que nós nos apresentamos sem da mesma forma que algumas pessoas dão chibatadas com a língua nas outras sacerdotes de umbanda que fazem isso os seus Exus no outro lado ele vai encontrar Exus que vão viver chicoteando as costas dele é assim que ele aprende é assim que ele entende é assim que ele concebe que é Exu agora pessoas que talvez não fazem isso mas tem outros tipos de maledicências mas vamos dizer não intelectualizadas mas mais não tão vistas mas tem porque nutrem ela vai encontrar outro Exu que não vai usar o cicote que vai fazer o corpo astral dele ser castigado ou castigado mas vai usar o que? a psicologia a língua que as chibatadas são muito mais profundas você entende isso rapaz? sim então chegar e dizer que o grau de Exu é assim que a lei de Exu é assim que Exu é isso é aquilo já começa a bagunça seria muito mais bonito como está dizendo o senhor Sete Capas apenas ter a humildade e dizer eu Exu trabalho nessa linha e entendo que a linha de Exu dentro da egrégora num grupo de consciências é deste jeito mas tem outros grupos em si porque se não menino é você botar ovelha em meio de lobos famintos ou querer adotrinar um lobo famintos com cordeiros santificados existe uma lógica nisso? não então acho que as pessoas devem pensar se quiser tem muito para pensar nessa conversa agradeço ao senhor Sete Capas viu porque pelo que ele está me dizendo tem algo aí diretamente é um dos teus Exus menino é um dos um dos respeitado particularmente eu gosto de seres independente de qual linha de egrégora espiritual autêntico esse é um princípio que eu trago à vontade é com essa questão que o senhor falou eu consigo entender e compreender que o fustigar moral ele seja algo realmente terrível dependendo da forma que ele seja abordado esse fustigar moral já acontece aqui conosco também com a nossa família espiritual para que nós possamos ver e entender determinadas situações isso é muito comum só que não é perceptível por todos dessa forma mas isso às vezes faz gerar em alguns irmãos e até em mim mesmo dúvidas faz gerar um vazio faz gerar um sentimento de que existe algo faltando quando nós não estamos digamos seguindo aquilo que foi acordado antes de virmos para cá existe alguma forma tirando a questão da intuição que nos leve a isso pode abordar religião pode abordar conceito filosófico independente do que seja que auxilie quem estiver ouvindo esse programa a tentar se perceber um pouco mais quanto a isso eu entendo com a palavra o senhor sete capo nesse exato momento eu vou repetir as palavras dele obviamente transpassando pelo psiquismo do médium edson e com o meu gênio tá bom sim muito obrigado quando você citou a palavra vazio o vazio quando alguém se sente assim é cheio de culpa culpa olha a psicologia desse exúmenio culpa apenas por pensar e interagir sem existir interagir vivendo mais sobrevivendo a própria vida isso causa ânsia tristeza afobação agonia angústia agora quando você interage vivendo a própria vida você existe na existência no agora isso desvazia o vazio de culpa porque você deixa apenas de pensar e passa a raciocinar por si mesmo você deixa de apenas pensar calculando o porquê da coisa calculando calculando o porquê da coisa e passa a raciocinar sentindo-se do porquê interagir com essas coisas isso é um herói de capa preta também que as pessoas não querem falar um grande psicólogo de alma um grande psiquiatra no plano espiritual não todos os capas eu acho interessante que as pessoas dizem que capa preta a maioria foi juiz mas o juiz pra julgar precisa ter a compreensão entre a razão e o pensamento precisa ter um refinamento psicológico não é isso? sim é como muitas vezes na terra vocês não vão mandar um retardado julgar um louco nem um louco julgar um insano você nem olha capa preta que é capa preta ele não é um juiz ele é um intercessor da tua consciência guarde isso menino será muito bem guardado foi como eu estou dizendo tem algumas coisas aí que é meio direto pra todo mundo viu? então por ele ser o intercessor da tua consciência ele não vai julgá-lo mas ele eu vou usar essa palavra ajudá-lo a se autoajudar por si mesmo saltando e mergulhando pra dentro de si conscientemente no raciocínio para você ser esgotado nos males ante as suas maledicências que alimenta ou alimentou isso causa loucura por isso que muitos heróis de Exu algumas pessoas dizem que capa preta trabalha muito com isso com a insanidade com a loucura humana não ele não coloca a loucura humana ele utiliza a tua loucura como um ácido sulfúrico para mostrar a ti pelo teu amor próprio a tua sanidade a tua centelha divina o teu caminho é seguir entende rapaz? sim então esse tipo de herói herói é mistério segredo as pessoas infelizmente mas as coisas estão mudando graças a Deus por essa mudança através de outros irmãos Exus outros irmãos Exus estão falando cada um dentro do seu jeito a mesma coisa está mudando está mudando assim como uma egrégora muito grande de Exus e outros estão começando a envolver o olhar para o seu trabalho e que isso fique gravado por favor há de aumentar muito você entende o capa preta né menino entendo entendo sim seu Zé a vontade tenho mais alguns 10 15 minutos se assim puder pode sim seu Zé o senhor hoje veio aqui trazer essa informação esse estudo principalmente eu vou entender que é por necessidade minha e dos irmãos que vão ouvir esse trabalho por necessidade até mesmo do médium que eu estou do seu Zé ele também tem uns conceitos dele então a gente respeita tá certo minha também como entidade porque eu estou aqui de médium entendo o senhor já falou isso eu vou entrar nesse mérito da sua mediunidade também nesse caso mas antes disso eu queria saber uma coisa nesse concluio que houve entre a família espiritual do seu Edson Rosa com o senhor vindo interagir com a minha família espiritual e a família espiritual de todos que vão receber isso isso houve um concluio com todos esses ou com as pessoas que vão realizar esse trabalho para que haja na vida delas como é uma conversa exposta cada um colhe o que quer é um trabalho com concluio de expor um ponto de vista mas existe um objetivo e isso é para todos que escutarem se sentirem se sentirem se incomodados vocês estão errados se sentirem se em paz vocês estão certos é simples foi até bem simples mas não tem dificuldade não sei por que as pessoas dificultam tanto então meninos o plano espiritual mesmo cheio de escalas entre as egrégoras de Exu e isso que é muito interessante falar quando fala caboclo preto velho espíritos que alguns dizem que tem mais luz que Exu também tem luz eles já não tem muito essa regra que eu acabei de dizer ainda tem mas não tanto como Exu porque Exu ainda ele é muito humanizado perante as pessoas e o concepto das pessoas e alguns Exus por si mesmo são pessoas boas Zé você está chamando Exu de pessoa sim são seres humanos são seres humanos bons justos honestos de caráter mas tem lá os seus apegos como eu também tenho os meus o que importa não é o meu apego o que importa é o meu trabalho mas eu respeito o médium ao ponto de entender que o meu apego é meu o apego do médium é do médium unindo simbioticamente a nossa energia pela força mental dele e a minha pela incorporação inconsciente neste caso nesse médium já com os caboclo ele é mais consciente em si e até com outros Exus mas no meu caso com esse médium nós temos a delicadeza de não passar o nosso apego às pessoas comentar sobre os apegos mas não impor a Zé e a Maria faça o que eu faço segue o que eu sigo o que é assim é o correto o que é assim é a verdade então seria muito mais fácil eu chegar e dizer olha toque está dado estilo Zé Peníntra das Almas né menino verdade o que está dado quem quer quem quer não quer não pega é simples se incomodou como eu já disse se não se incomodou como eu já falei também K1 K1 a vontade só para terminar só para terminar essa conversa então seu Zé eu queria que o senhor falasse um pouco quanto a essa questão como o senhor se postou como médium para essa conversa é como como se dá com o senhor o mesmo processo intuição é uma é uma é uma é uma conversa consciente eu uso as propriedades mediunímicas desse nome o que é mediunímica são natas dependendo de espírito estar em volta dele ele usa isso hoje ele tem mais controle então melhorou um pouquinho mais para mim porque ele estudou os processos que é dele que não é meu entende quando eu falo médium eu estou sendo médium que realmente eu estou sendo médium independente até mesmo do seu Edson que é no plano espiritual é interessante comentar isso em algumas dimensões nós temos que usar a psicometria a transmentação entre espíritos isso é o que? não é mediunidade? sim porque é tanto essas duas mediunidades como a tele-alimentação como tele-cinese por mais que a tele-cinese alguns vão dizer que necessitam da energia orgânica mas quem disse que no plano espiritual em algumas dimensões existe contrapartes do que vocês chamam de força orgânica em si em termos de irradiação e vibração principalmente onde tem radioatividade mas aí é um heró também que vamos deixar para outro dia entende? isso ajuda a materializar desde simples pedrinhas a megalópolis no plano espiritual isso que eu acabei de falar então o que que acontece eu estou vibrado a 6 metros do médium no chakra laríngeo básico esprênio e cardíaco e eu inradio eu não me ligo no chakra superiores dele frontal e coronário isso causa em todo o sistema nervoso dele principalmente na grândula pituitária na inteligência emocional um relaxamento deixando ele entre a inconsciência de 68% a 75% de inconsciente ele tem lancetes de ver a parede de ouvir zumbido de abelha e essa coisa toda isso é ele eu sinto uma impressão similar nesse exato momento eu me sinto um pouco desconfortável porque a incorporação não é algo agradável pelo menos pra mim em qualquer médium porque necessitam o quântum de energia considerável muito mais minha do que dele você entende isso rapaz sim essa dimensão é dele não é minha então eu sou a visita se eu sou a visita de alguma forma eu tenho que me submeter a ele que é dono da casa que é o rei do seu castelo correto? sim de alguma forma me submeter de alguma forma há uma lei nada dimensões diferentes então há um desgaste tanto mental da minha parte como do meu energismo da minha mente necessita muita concentração em cada palavra que eu falo pelas cordas vocais dele fora isso também modular o temperamento do médium não é fácil porque eu posso falar uma palavra de uma forma muito calma e sair pelo médium de uma forma um tanto agressiva a mesma palavra quando se encontra um eixo um caboclo ou alguém espiritual perto do seu Edson que está incorporado com o Zé Pelintra das Almas a mediulidade da clarividência da clara audiência é do seu Edson isso cria pra mim como um microfone um alto-falante está claro? sim explica muita coisa pra ficar mais simples então os meus sentidos na dimensão do médium ficam mais aguçados então da mesma forma que os sentidos meus pro médium inconsciente fica aguçado ao ponto de procurar grichês do conhecimento dele eu acabo usando os grichês medioanímicos dele para ir além das minhas capacidades sensórias está claro? sim, sim isso é usado por todos os espíritos que incorporam todos uns mais outros menos mas é uma regra básica da incorporação só que é de lá pra cá não é daqui do médium pra lá não é assim? muda um pouquinho mas é por aí menino 90% é por aí então eu vou ver os espíritos como se eu enxergasse tendo uma lente de aumento eu vou ver o campo a hora dos espíritos como se fosse eu vou dar uma correlação você me permite? por favor em 3D não é assim? nosso mundo está descobrindo isso agora então eu vejo os espíritos pelo seu Edson similar ao 3D de vocês e escuto os espíritos como se fossem numa acústica como se o espírito estivesse numa concha porque é tudo muito amplo em amplitude de ampliar mais os sentidos dos epilindros em espírito agora quando eu saio do corpo do seu Edson eu já vejo o senhor sete capas como espírito seria como você vendo o seu Edson num aperto de mão não é assim? sim não tem nada de 3D não seria 2D mesmo isso é interessante comentar viu menino não que no outro plano é 2D eu estou fazendo uma correlação em si então por isso que eu digo eu fico como médium porque existe uma mediunidade porque se eu não tenho este mecanismo nato no meu sensorial não dá liga quantos pretos velhos e até Exu muitas vezes diz olha eu não estou vendo o teu mentor mas eu sinto ele isso não é mediunidade? de ambos tanto do mentor como do médium então a mediunidade é de lá pra cá e daqui pra lá verdade só que as vezes nós não percebemos nem imaginamos que isso por isso que nós necessitamos de uma amplitude dos médiums nos estudos enfim e a palavra final do senhor capa preta que está aqui sete capas é essa e também faço as minhas tá bem menino? necessitamos de uma amplitude pra quem trabalha com Exu entender que o seu punhado faz parte de um gomo de areia muito maior teu punhado tá lá mas o gomo de areia o monte de areia o gume de areia é muito maior vamos respeitar o resto porque não é sobra ou vamos respeitar as sobras porque não se faz restos esse é o pedido desse chefe de legião capa preta senhor sete capas pretas e o meu toque parecido com o dele é esse cada macaco no seu galho um mais gordo de que o outro se sacundir demais quebra não é isso menino? ô seu Zé hoje foi um aprendizado e tanto muito obrigado eu que agradeço a oportunidade não sei se vai ficar gravado provavelmente não a primeira conversa você e o seu Edson mas é bom vir de susto o seu Edson um pouco se aborrece comigo mas depois passa é por uma causa maior uma causa maior mas depois eu explico pra ele porque foi tudo assim pra ele pelo menos não combinado tá certo o trabalho que ele propôs em si falar com o senhor é outro mas de vez em quando é bom vir trocar uma ideia uma boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo uma boa noite ao senhor e até mais até seja sempre muito bem-vindo hum 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 e aí Legenda Adriana Zanotto